O que é que eu falei, senhor? Eu vou para os filhos que é, será de novecentos e três. Sempre era de medo, nunca se ele for. O canto da doutrina e também contou. Bota-me a ti, nunca mais deixou, Deus me ligou com o teu rebanho. Bota-me a ti, nunca mais deixou, Deus me ligou com o teu rebanho. Bota-me a ti, nunca mais deixou, Deus me ligou com o teu rebanho. Bota-me a ti, nunca mais deixou, Deus me ligou com o teu rebanho.